Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre os repositórios do ponto de vista da visão tática do Domain Driven Design e do ponto de vista do domínio. Bem, os repositórios aparecem aqui no nosso mapa de navegação quando a gente está fazendo a modelagem do nosso subdomínio e ele é uma forma de a gente acessar entidades ou agregações e não está descrito, assim, acho que a melhor forma de descrever aqui quando a gente está persistindo uma agregação no repositório seria se houvesse aqui uma seta indicando que as agregações, além de acessar a gente também persiste dados através do repositório pelas agregações mas a gente vai ver isso na prática. Bem, até agora o que a gente viu nos elementos do domínio? A gente viu entidades, nós vimos os objetos de valor nós vimos as associações que existem entre eles também vimos os enumeradores, que não está aqui nesse diagrama mas vimos também as agregações, que foi tema da aula anterior e a partir de agora o que a gente vai ver? A gente vai ver os repositórios, as services ou serviços as factores e os eventos no final. Bem, tudo isso a gente sabe, olhando mais do ponto de vista estratégico está encapsulado dentro de um bounded context. Estou colocando isso aqui agora só para a gente relembrar e pontuar que é exatamente aonde que a gente está aqui no nosso treinamento. Um repositório representa todos os objetos de um determinado tipo como um conjunto conceitual como uma coleção com recursos de consulta mais elaborados. Essa é a definição do Eric Evans a respeito do assunto. A gente pode elaborar um pouco mais. Repositório é o padrão que a gente utiliza no domínio de web design para implementar as rotinas responsáveis pela persistência e recuperação de dados. Isso seria da forma mais sucinta uma maneira de a gente descrever, definir o que é repositório. O padrão repository é muito parecido com o padrão DAO ou DAO, Data Axis Objects. A diferença é que no domínio o repositório é criado apenas como interfaces e a implementação concreta fica isolada em uma camada de infraestrutura. Diferente do padrão DAO, que não tem essa preocupação da separação das camadas e não existe uma interface, você basicamente implementa tudo em uma camada só. Comunicação entre as camadas. Então vamos pensar que no domínio a gente vai ter uma interface que vai definir como que a gente vai fazer acesso e persistência das nossas entidades. E no repositório, numa camada de infraestrutura, a gente vai implementar essa interface para realizar de fato essas operações em um banco de dados, seja ele NoSQL ou relacional. Não interessa, o meu domínio não sabe disso. É a implementação que vai determinar como isso vai ser feito. Algumas dicas. Implemente uma interface comum, genérica, para todas as suas entidades. Deve conter métodos para adicionar e remover objetos. Opcionalmente, pode conter métodos com critérios de consulta pré-definidos. Crie repositórios, a gente vai ver que é voltado para persistência, apenas para os aggregate roots. A gente vai entender melhor isso logo adiante. Domínio e client, tanto o nosso domínio quanto o nosso client, tem o foco no modelo. Eles enxergam a model, o modelo do domínio. O repositório tem foco na persistência. Quais são os benefícios do padrão? Ele vai oferecer uma abstração comum para a persistência. Ele vai promover a separação de responsabilidades. Ele possibilita a adoção de testes, tanto unitários quanto de integração. Melhora, facilita o processo de manutenção do software. E ele permite uma relativa, fácil substituição da camada concreta de persistência. Eu falo relativa porque, dependendo da complexidade do sistema, a gente acaba tendo que adotar algumas implementações que, quando a gente pensa em trocar a camada de persistência, pensa em trocar de banco de dados, trocar de ORM, às vezes a gente tem que validar se tudo aquilo que a gente implementou realmente pode ser implementado nesse outro ambiente. Por isso que tem que se tomar cuidado com essa afirmação aqui. Atenção. O domínio e o client, eles podem ser ignorantes quanto à implementação do repositório. Mas nós não. Os desenvolvedores precisam saber muito bem como que se implementa o repositório, o que ele faz lá dentro. Falando mais sobre o repository pattern, ele é um padrão, o padrão repository diz que temos que ter uma interface e uma classe concreta de repositório para cada aggregate root do domínio. É isso que fala o padrão. Exemplo. A gente deveria ter, se a gente tivesse aí uma aplicação que tivesse as entidades produto e cliente, eu deveria ter uma interface e produto repository e a classe concreta produto repository. Mesma coisa para cliente e para todas as entidades que a gente tiver nesse modelo. Aí vem a ideia da gente implementar repositórios genéricos para simplificar isso. Porque se você pensar, imagina aí uma aplicação com 200, 300 entidades. Para cada entidade, você teria que ter esse par de interface e classe. Uma forma de evitar isso seria a implementação de repositórios genéricos. Então a ideia é utilizar o recurso de generic que a gente tem no .NET para poder criar repositórios que possam ser utilizados por qualquer entidade do domínio que obviamente herde ou implemente um elemento base ali ou herde de uma classe base ou implemente uma interface. Isso, como a gente vai ver, diminui e simplifica bastante a definição e implementação do repositório. Então uma única interface e uma única classe concreta daria conta disso. Falando um pouco sobre generics, se você não conhece a fundo, é muito importante estudar a respeito. Esse é um conceito fundamental na arquitetura que a gente está mostrando aqui. E a definição clássica é programação genérica é um estilo de programação onde as rotinas são escritas com os tipos a serem definidos depois ou definidos em tempo de execução. No .NET, os generics foram introduzidos na versão 2.0 e serviram de base para coisas como o link, que permite a gente fazer aquelas queries parecidas com SQL, mas em C Sharp. A notação do generics é classe genérica, sinal de menor, o tipo genérico, geralmente representado por um T maiúsculo e um sinal de maior. Nesse caso aqui, onde o T é o tipo que é definido quando usamos a classe genérica. O generics é muito utilizado em coleções como, por exemplo, listas, list de T, enumerable de T, e o famoso queryable de T, que é a base fundamental do que a gente chama de link. Identificando entidades para o repositório. As operações de repositório são basicamente consulta e persistência. E a persistência inclui aí inclusão, alteração e, eventualmente, exclusão. A nossa interface, que a gente tem lá no shared kernel, chamada eEntity, ela identifica todas as nossas entidades do domínio. Porém, segundo o Domain Driven Design, nem toda entidade pode ser diretamente persistida. Apenas os aggregate roots, ou seja, as entidades que estão marcadas como e-aggregate root, é que podem ser persistidas. E, portanto, somente elas é que vão poder ter repositórios para isso. Porém, tem uma questão importante aí. Apesar do DDD não deixar isso muito claro na teoria, é importante a gente ter recursos de consulta de algumas entidades que não são aggregate roots. Na prática, a gente vai precisar disso. Sem seguir essa regra do DDD. Principalmente por conta de relatórios ou de consultas que não... que para chegar na informação, eu não preciso necessariamente passar pelo aggregate root. E aí, como que a gente resolve isso? A gente pode retornar dados do repositório de qualquer e-entity. Podemos consultar e persistir dados no repositório de qualquer e-aggregate root. Daí que a gente começa a quebrar o nosso repositório. Então, a primeira interface que a gente vai ver que tem lá no shared kernel é a e-query repository. Eu vou mostrar lá no Visual Studio. Então, aqui no nosso projeto, na pasta kernel, vocês vão encontrar no projeto kernel domain uma pasta chamada repositories. O kernel domain faz parte do meu domínio. É a camada de domínio do bounded context kernel que o bounded context churras tem acesso. Só para relembrar. E aqui na pasta repositories, a gente tem o e-query repository, que é justamente o que está mostrando naquele slide da apresentação. E aqui dentro, eu estou falando o quê? Que eu posso exibir uma query able, ou seja, fazer qualquer consulta link a partir daqui, retornar entidades através do seu ID, fazer, retornar entidades, retornar uma entidade específica, dada uma expressão where, retornar todas as entidades do meu, que estão persistidas no meu banco de dados daquele tipo, ou retornar todas as entidades que respeitem essa condição where aqui. Então, aqui eu tenho as operações básicas de query que eu posso fazer para qualquer e-entity, seja ela aggregate root ou não. Depois disso aqui, o que a gente tem? A gente tem o e-repository. O e-repository, ele herda do e-query repository, ou seja, ele ganha por herança todos os métodos que a gente acabou de ver e adicionalmente, para os aggregate roots, ele permite fazer inclusão, update e exclusão. Então, eu quebrei o meu repositório entre query repository e repository. E com isso, eu consigo atender a esse cenário onde apenas os aggregate roots podem ser persistidos e todas as entidades, seja ela aggregate root ou não, podem ser, a gente pode fazer queries a partir delas. Bem, vamos voltar lá na nossa apresentação. Vamos falar um pouco sobre seção e transação. O Domain Driven Design diz que o domínio tem que ser completamente ignorante com relação à camada de persistência. Porém, existem algumas operações de persistência que não deveriam ser ignoradas pelo domínio, que muitas vezes elas são responsáveis por algumas regras de negócio. Isso é um entendimento nosso, das aplicações e arquiteturas que nós desenvolvemos na Algorama. Então, a gente entende que abrir e fechar a sessão e operações de transação elas têm que de alguma forma estar representadas dentro do domínio, principalmente operações de transação, porque muitas regras de negócio podem estar relacionadas a uma transação poder ser concluída corretamente ou não. Então, com isso, a gente parte para outras duas interfaces que a gente vai ter aqui no shared kernel. A primeira é o e Session Repository. Então, o Session Repository representa uma sessão que eu posso ter dentro do... Eu abro uma sessão com o meu banco de dados, com o meu repositório, e a partir dessa sessão eu posso recuperar repositórios para fazer query ou para fazer persistência. E com isso eu consigo dentro de um mesmo escopo criar uma transação. Então, eu posso fazer um trycat, por exemplo, e no final do try eu faço o save changes depois de realizar todas as operações que eu precisar com os repositórios que eu precisar. Dando tudo certo, tudo é persistido. Se houver uma falha, eu caio, o save changes não é executado e nenhuma alteração é feita no meu banco de dados. Essa é uma forma clássica de se fazer principalmente por conta do entity framework que implementa o save changes dessa forma. E a outra interface que a gente tem é a eSessionFactory. Então, a gente implementa aqui o padrão Factory para poder gerar sessões de repositório, poder criar sessões de repositório. Então, essa eSessionFactory é responsável por abrir uma sessão. Ela ela vai abrir uma sessão com o meu repositório devolvendo esse objeto, um objeto da interface SessionRepository e aí a partir daqui eu consigo montar a minha transação que vai fazer as minhas operações com direto na minha camada de persistência no meu banco de dados para no final salvar suas alterações. Aqui a gente tem uma representação aqui num diagrama de como que isso fica. Então, a gente tem o SessionFactory que vai criar sessões e significa devolver uma sessão de na sequência a gente tem o SessionRepository então que a partir dele a gente pode recuperar, buscar repositórios que podem ser tanto de Query quanto de persistência todos genéricos então tudo dependendo de eu passar para ele qual entidade ou qual aggregate root que eu quero e a partir dessa estrutura de eQueryRepository e eRepository que a gente pode executar os métodos que vão recuperar dados através de queries ou persistir dados através aqui dos métodos de Insert, Update e Delete. Muito bem, retomando aqui a gente viu os repositórios agora a gente vai falar brevemente sobre Factories porque Factories é um padrão muito simples e que é menos utilizado do que repositórios e services então a gente só vai dar aqui uma definição básica então repositórios versus Factories qual que é a diferença? Factory serve para criar novos objetos repositórios recuperam e persistem objetos um repositório pode usar uma Factory para criar novos objetos quando que você vai precisar de uma Factory? quando o construtor da entidade não é suficiente para poder gerar uma instância daquela entidade aí você precisa de uma Factory ou quando você tem que criar algum outro tipo de objeto não necessariamente uma entidade como o caso que a gente fez aqui do eSession Factory aquilo ali é o padrão Factory para a gente poder criar um objeto do tipo eSession Repository tá bem era basicamente isso que eu queria falar para vocês aqui sobre os repositórios qualquer dúvida entre em contato deixem um comentário aqui no vídeo que eu respondo assim que possível um grande abraço e até a próxima aula e até a próxima aula